Música A Alerj realizou uma solenidade para a entrega de medalhas tiradentes a 11 homenageados pelo deputado Max Lemos O parlamentar, que é ex-secretário de Infraestrutura e Obras do Governo do Estado premiou servidores e ex-servidores da pasta e também da Secretaria Estadual de Polícia Militar Entre os homenageados, o advogado Rogério Lopes Brandi, que comandou a Secretaria de Infraestrutura e Obras de abril a dezembro de 2022 Foi uma honra também ter estado à frente da Secretaria de Infraestrutura podendo levar desenvolvimento para todas as cidades do Estado num momento muito positivo que o Estado hoje vive contando com a grande parceria e apoio da Assembleia Legislativa e agradecendo também a toda a equipe técnica que foi muito importante, fundamental para que a gente conseguisse entregar todos esses projetos, todas essas obras e a gente fica muito honrado de poder estar participando disso hoje O chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Polícia Militar também recebeu o prêmio e falou sobre a importância do trabalho conjunto das duas pastas A Secretaria de Infraestrutura e a Polícia Militar realizaram a parceria e que nunca tinha sido realizado ao longo dos anos A gente tem uma série de obras, reconstrução do COE, modificação e melhorias das instalações de todos os secretários da Polícia Militar e sem dúvida nenhuma sem essa parceria nós não conseguiremos avançar tanto quanto avançamos nesse último ano Foram lembrados ainda o presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro, Pedro Henrique Ramos e Alain Borges Nogueira, subsecretário de Iluminação da Secretaria de Infraestrutura e Cidades do Governo do Estado Quero agradecer muito ao presidente da casa, André Siciliano, ao nosso governador Cláudio Castro e agradecer ao nosso deputado Max Lemos por essa honraria, é uma gratidão muito grande hoje a gente está à frente da presidência do DR e o desafio continua essa medalha serve para motivar ainda mais a gente continuar elaborando e trabalhando pelo nosso governo do Estado Eu que venho do campo dos direitos sociais e dos direitos urbanos de Irivi, da cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio estive ao lado dele comandando e construindo uma política pública de reconstrução do tema de habitação no Estado Ser homenageado para mim foi uma grata surpresa, não esperava por isso e é um desafio continuar construindo políticas públicas de maneiras efetivas para a gente reduzir a pobreza e a desigualdade Foram entregues também duas moções de aplausos e um prêmio Ananeri para pessoas que se destacaram na área da saúde O deputado Max Lemos falou sobre a importância do trabalho dos homenageados para o Estado do Rio e citou ainda a medalha Tiradentes pós-mortem para a jogadora de vôlei Isabel Salgado que morreu em novembro do ano passado Eu quero chamar a atenção para a homenagem em memória da Isabel do vôlei porque ela foi de verdade um símbolo para todo mundo, especialmente para as mulheres no momento de retomada dos direitos da mulher Além da atleta e disciplinada que ela foi, ela foi um ícone do esporte Então essa é uma medalha importantíssima E também uma parte da nossa equipe que vai representar todos os servidores da infraestrutura do Rio de Janeiro O maior pacote de obras da história é investimento de infraestrutura com recursos próprios do Estado da história Então várias pessoas da Secretaria de Infraestrutura estão aqui para receber essa homenagem também Enfim, são medalhas que a gente tem muito carinho de poder estar entregando Mas de verdade que a gente pudesse representar cada segmento nesse período